Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma outra brincadeira, tá? Uma coisa assim desse tipo, já deixei esse aqui pronto pra acelerar o nosso processo. Olha só, o que a gente vai precisar? Pincel, um pincel chato, pode pegar um pincel desse daqui 3 quartos, tanto faz, porque se é pra molhar o papel. Um redondo, eu vou usar o número 10, tem mais alguns aqui menorzinhos, ó, o número 4, o número 6, não necessariamente eu vou usar. Agora, fundamental, essa canetinha aqui, são aquelas canetas de gel que vendem aí em qualquer papelaria, Essa daqui é uma branca, tá? Pra gente poder fazer esse trabalho aqui em cima, porque ele cria uma dimensão diferente, né? Ele cria planos diferentes na imagem e fica um trabalho muito legal, muito bonito e ele ajuda muito a pessoa se desestressar, se soltar, se sentir bem, tá? Então, essa é a razão que a gente vai fazer isso hoje. O que que você pode pegar? Uma folha de papel, essa aqui, por exemplo, ela tá com um defeitinho aqui. Então, eu não vou usar ela pra um trabalho mais elaborado, onde eu preciso ter a folha completamente limpa, né? Ela tá com esse defeito aqui. Então, ela é ideal pra eu fazer um trabalho de mancha e não perder a minha folha de papel, não ter que jogar ela fora, a gente vai reaproveitar, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiramente o fundo, vou molhar bem, né? Pra ficar bem difuso a parte do plano de fundo. Tá bem molhado. Agora eu vou pegar, ops, o pincel redondo, vou trabalhar da cor mais clara pra cor mais escura. Lembra sempre disso quando você for aquarelar, porque, ó, yellow ocre, porque depois que eu colocar o escuro, eu não consigo voltar pro claro, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouco do yellow ocre. Aí eu vou entrar com laranja. Como essa manchinha aqui, ela é avermelhadinha, eu tô indo pra esses tons. Mas é quentes, ó, tá? Então, você vai colocando. Você vai colocando as cores. No caso aqui, eu tô usando os tons já. Acabei com a história aqui da mancha. Tá vendo? Faz aleatório. Não se preocupa com nada. Forma com nada. Deixa acontecer no papel. Deixa acontecer que no final o resultado sempre é bonito. Pronto. Eu já fiz meu fundo bem manchado. Então, um pouquinho ainda de branco aqui. Agora, a gente pode secar um pouco pra trabalhar aqui nesse ou trabalhar naquele lá. Pronto. Agora já tá seco. E já dá pra trabalhar com a caneta branca aqui nesse trabalho. Então, eu vou aproveitar, ó, essa mancha aqui. Vocês viram como perdeu cor? Porque quando seca, dependendo do papel que você usa a aquarela, ela perde muito percentual de cor. Tá? Então, vamos lá. Aí você vai começar a brincar com linha. E é uma brincadeira mesmo. Sabe aquela coisa de quando a gente tá falando no telefone e você começa a arriscar? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Se tá muito claro, talvez seja melhor eu fazer nesse aqui, pessoal. Porque esse aqui tá um pouco mais escuro, acho que é mais perceptível. De qualquer forma, vamos lá. Eu vou começar esse, depois eu faço naquele lá um pouco. Só para, ó, tá vendo? Você faz algumas linhas básicas. E vai simplesmente acompanhando essas linhas. Você pode já fazer aqui esse desenho. E ir fazendo aqui as linhas uma atrás da outra. Vou distorcer. Uma aqui. Eu não tô me ocupando do desenho da mancha de baixo. Tô simplesmente fazendo uma outra ideia. Ó, essa canetinha aqui, quando a gente segura ela levinha, o gel sai. E ela fica mais, a cor mais consistente, ó. Na verdade, sai tinta. Mas é uma brincadeira super gostosa, super relaxante. Você vai fazendo, vai pensando aí no seu dia a dia, nas suas atividades. Ou você não vai pensando. Aproveita esse momento como se fosse um momento seu, uma meditação. Um momento em que nada importa, a não ser você estar bem com você mesmo. Você brincar com você mesmo. Se divertir. Porque isso faz um bem danado. Tanto pra criatividade, quanto pro seu desestresse. Bom, você faz, sabe por quê? É totalmente sem compromisso. Tanto faz se vai ficar lindo, maravilhoso. Ou não. Porque na realidade, o que importa aqui é a brincadeira, tá? E olha, vou falar uma coisa. Qualquer coisa que você faz, fica super legal. Tá vendo? Eu posso cruzar as linhas, posso não cruzar. Segue a sua intuição, segue aquilo que você curte. Se quiser fazer formas geométricas retas, vale também. Né? Ó. Cada pedacinho vai fazendo, devagarzinho. Até você sentir que tá pleno. Que tá legal. Que tá do jeito que você gostaria. Tanto o seu estado emocional, que a gente tá fazendo uma coisa aqui pra brincar, pra desestressar. É um momento seu. É um momento seu. Sabe? Não deixa que nada te atrapalhe. E você pode fazer várias vezes. Tem uns que ficam tão legais, pessoal, que dá vontade realmente de colocar na moldura. Porque fica realmente bonito. E você pode alternar. Outra ideia é fazer com caneta dourada ou preta, se você preferir. Ó, tá vendo? Dá pra inventar o que você quiser e fica um negócio, ó. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui... Esse aqui tá um pouquinho mais forte. Vou... Aproveito aqui, se eu quiser eu paro aqui. Aí eu vou fazendo aqui, porque eu acho que ali tava difícil de enxergar. E você vai se surpreender com seus resultados, porque é muito gostoso. Isso realmente estimula a criatividade, é uma brincadeira bem saudável. Você pode ensinar as pessoas a fazerem isso. É legal a gente ter hábitos saudáveis, né? Coisas que fazem bem. Aqui dá pra perceber bem o movimento. Ver que fica aí um maranhado bem bonito. E aí você vai inventando, pessoal. Criando, curtindo. Essa brincadeira. Lembra de reforçar bem. E é isso. Você pode ficar o tempo que quiser. Ó, aqui eu só comecei. Tô fazendo aqui porque acredito que dê pra vocês verem melhor, né? Mas é isso. É uma brincadeira. Você faz um fundo bem bonito, né? E aí você começa a trabalhar e fazer a criatividade falar mais alto. Tinha uma manchinha lá que eu não gostei. Simples assim. Você põe o foco da tensão em outro lugar. Ou seja, no plano da frente. Tá? Então, essa aqui é a brincadeira que eu queria mostrar pra vocês. Um fundo, canetinha de gel branca ou qualquer cor que você prefira ou escolha, né? E fazer um trabalho, ó, bem legal com ela. Depois você pode cortar, emoldurar ou fazer um cartãozinho pra presente ou qualquer coisa desse tipo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no meu canal. É super importante pra mim pra continuar produzindo esses vídeos com dicas sobre pintura em aquarela, arte, artesanato. Enfim, se quiserem ser notificados dos próximos vídeos, clica aí no sininho que a gente tá colocando dois vídeos por semana no canal com essas dicas. Beleza? Então, super obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho